Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos de moda. Tenho aqui malas, sapatos, botas e roupas para vos mostrar. No meu vídeo de compras da Zara e da Primark e quem ainda não viu, vá lá ver, deixe-se o link em baixo. Eu tinha comentado que tinha recebido um contacto por parte de uma loja e que eu tinha mandado vir de lá assim algum calçado e malas porque estava a precisar de um update e também fiquei de vos mostrar quando chegasse tudo e cá estou eu. Por isso, se quiseres ver quais foram as coisinhas que eu recebi e a minha opinião sobre elas, já sabes que continuei a assistir. Eu vou começar por umas coisas que eu recebi de uma loja portuguesa que já é a minha parceira há um ano que é a Aruac Moda. Eles têm duas lojas físicas no norte, uma em Santo Tirso e outra em Vila Nova de Famalicão e têm também a loja online que vocês têm um código de desconto meu que é o TANIA10 que vos dá 10% de desconto e a partir de um determinado valor têm também portos grátis e eu vou-vos mostrar uma peça que eu ando completamente apaixonada que é este casaco com tipo pelo de urso, o steady bear coat que eu adoro. Eu tenho 3 compridos mas este é bem superior a nível de qualidade aos outros que eu tenho porque ele é todo forrado e é forrado aqui a pelinho então ele é a melhor coisa do mundo, ele é super confortável. Sabem, parece que vamos com roupão para a rua, não que ele tenha a aparência de roupão, nada disso mas o conforto, sabem? Ai pai, é tão bom, eu adoro estes casaco, acho que são a melhor coisa do mundo e são super quentinhos e eu sou super friorenta mas eu com ele consigo andar com uma camisola mais fininha e vesti-lo e não me sentir toda enxoriçada porque ele não prende os movimentos nem nada, é muito confortável e eu acho que ele tem um super preço, ele está à volta de 36€ e se vocês utilizarem o meu código que tem ainda 3,60€ e tal de desconto e nas lojas tipo Bersk e isso, este género de casaco estão a ser vendidos a 50€ e eu garanto que ele tem mesmo muita qualidade, eles têm várias cores têm em preto, têm em rosa, têm em branco, têm este assim camel que na minha opinião é aquela cor que também dá com tudo, a par com o preto e então eu gosto muito dele e já tenho aí um look para colocar no Instagram ou se calhar quando este vídeo for para o ar já vai estar o look no Instagram mas vejam porque eu acho que ele vale super a pena o meu tamanho é o M que é o tamanho que eu uso normalmente Outra peça que eles me enviaram que eu também adorei é esta blusa em veludo eu acho-a lindíssima, está lá um look que eu fiz total black com ela no meu Instagram e ela tem já assim encaixe para o peito, não há necessidade de estarmos a utilizar sutiã e eu achei-a muito linda, eles têm também noutras cores, têm em rosa clarinho mas na minha opinião a preta é mesmo a mais bonita enviaram-me também uma encharpe que de um lado é assim padrão tigre e do outro lado é lisa e que combina a nível de cor com o meu casaquinho, eu ainda não a utilizei ainda tenho aqui etiqueta com o preço 11,99€ ela também é assim um tecido bastante fofinho e depois vou também usar assim bastantes looks com elas porque eu também gosto muito de padrão assim leopard, adoro agora estas coisas que eu tenho que poder-vos mostrar são da Rosegal que é uma loja online internacional que eu também já mostrei aqui mais coisas deles outras vezes mas eu digo-vos uma coisa, eu fiquei muito surpreendida com o calçado eu estava receosa a encomendar calçado lá porque tinha aquela coisa de ai se não for bem igual e se final o tamanho e depois como é que é porque a roupa eu consigo apertar, dar um jeito de sapatos não dava mas eu fiquei muito surpreendida e vieram em 3 pacotes diferentes, eles dividiram a encomenda e então estas botas foram logo o que chegou primeiro eu tenho-vos a dizer que eu fiquei, porque eu não estava a esperar que elas ao vivo fossem tão lindas e terem tão boa qualidade elas por dentro são todas forradas assim parece um aveludado não é bem veludo mas é assim um tecido também fofinho, é género de aveludado e depois tem aqui este feixe, também está muito lindo este género de salto está muito na moda agora e elas aqui são reforçadas para não começarem a se deformar agora só uma coisa, é assim, eu pedi o 38 e eu estive lá a ver as correspondências e era o 38 só que eu não posso calçá-las com umas meias mais grossas tenho que calçá-las com umas meias que sejam fininhas, aquele género do material das colãs que agora não me lembro, líquidas, isso tem que ser assim umas mais fininhas para mim é um bocadinho chato porque eu sou super friorenta dos pés e eu gosto de usar aquelas meias meio grossas no inverno mas pronto, fora isso é só essa situação por isso quem gosta de usar meias grossas é preferível pedir o número acima e depois calçar uma palmilhazinha ou assim do que estar a pedir mesmo o número exato eu consigo andar com elas, elas são confortáveis, não ando com elas apertadas mas tem que usar meias finas e digo-vos uma coisa, elas são mesmo muito confortáveis e elas agora já estão aqui assim um bocadinho machucadas, que é o normal de eu já as ter utilizado e outra coisa que eu gosto delas é que elas não ficam demasiado largas na perna porque as ankle boots às vezes ficam muito largas ali no tornozelo e eu não gosto muito, fica a parecer que tenho umas choriças e elas são bastante elegantes, por isso vão-me ver ainda não fiz nenhuma fotografia de look com elas apesar de já as ter usado muito, mas não calhou fotografar mas vão sem dúvida vê-las em breve lá no meu Instagram outras botas que eu confesso que visto a qualidade das anteriores e dos sapatos que eu vos vou mostrar eu estava à espera um bocadinho de mais, estava à espera de ficar mais surpreendida mas não é que eu não desgosto, garanto-se que ela ao vivo são mais giras do que se calhar vão aparecer aí porque mesmo eu tirar fotografias com o telemóvel não ficam tão bonitas como calçadas ao vivo que são estas botas, elas são tipo sock boots o material é bastante resistente, é um material bastante forte gostei muito do pormenor do salto assim em cor de chumbo achei-me muito giras e eu queria assim umas sock boots que fossem assim com os tons mais prateados porque eu tenho umas todas pretas e elas são assim também bicudas são 38, calçam super bem e tenho-vos a dizer que elas são muito confortáveis que elas têm aqui um reforço por dentro no calcanhar aqui da parte daqui depois também na parte de baixo do calcanhar tem uma palmilhazinha de tipo silicone a fazer maior reforço e esta zona aqui também é toda reforçada de modo a não começar-se a deformar tenho a dizer que elas calçadas na minha opinião são mais confortáveis do que as minhas sock boots da Maripaz e não vão deformar como as outras porque elas acabam por ao andar deformam muito porque o material é bastante mole e não tem esta estrutura como estas têm e então a nível de qualidade elas estão bem melhores por isso estou ansiosa também por fazer assim uns lookzinhos com elas estes que eu vos vou mostrar agora eu estava muito ansiosa por chegarem porque eu já tenho imensas ideias de looks com eles que são estes sapatos assim com padrão pele de cobra eu achei super giz eu já há um tempo queria assim uns destes também só que há uma diferença é que no site o salto é preto e ao vivo ele é dourado não é que fique mal eu acho que gostava mais ainda do salto preto mas ele até fica bem porque aqui o padrão cobra é também em dourado e tenho-vos a dizer que eu fiquei super surpreendida com estes sapatos porque eles são muito bem feitos mesmo a palmilha por dentro é acolchoada é toda ela acolchoada para ser mais confortável eles são super confortáveis eu só tenho pena que eu vou dar cabo deste saltinho todo na calçada eu vou dar cabo deles coitadinhos dos meus sapatinhos e aqui também a parte da sola antiderrapante e eu fiquei super surpreendida eles têm um acabamento espetacular a sério eu digo-vos eles eu fiquei oh não estava a ver que fossem tão giros e aqui esta parte da frente aqui também que faz tipo biquinho achei-os espetaculares estou muito surpreendida mesmo com eles aqui a palmilha é cozida também estou super surpreendida e se vocês gostam deste género de sapatos eles são de 38, calçam na perfeição e são bastante confortáveis também por isso quem gosta deste género de sapatos vai lá ver eles têm também outras cores e eu sem dúvida se tivesse que recomendar era este sapato e as botas beijos pronto do calçado mas pronto este aqui para mim ficou mesmo uou se bem que eu vou acabar por utilizar muito mais as botas do que estes como é óbvio não é? porque este salto na nossa calçada não dá muito jeito mas nós gostamos de ter estas coisas esta malinha eu confesso que eu estava a esperar que ela fosse mais tipo branco frigorífico porque eu quero uma mala mesmo branco branco ela é aquele tom mais amêndoa mas é muito linda também acho super chique tem aqui umas perolazinhas e tem também aqui alça para tirar cola acho muito bonita e estou ansiosa por usar uns looks esta mala eu fiquei uou olhar para ela porque ela ao vivo é muito mais bonita do que era no site e era das 3 malas aquela que eu estava mais ansiosa que chegasse que é esta mala preta mais uma mala preta para se juntar às minhas outras malas pretas mas é preta, prateada e dourada e eu acho-a linda e já estou cheia de ideias também de looks com ela acho-a muito gira mesmo pá digam lá se ela não é linda ou é dos meus olhos e está muito bem feitinha das 3 é que eu acho que tem melhor qualidade esta castanha deixou-me assim um bocadinho é gira mas não é nada de uou mesmo a nível da concepção ela estava um bocadinho tortinha também mas isso foi de ter vindo impactada só como ela não tem uma estrutura tão forte quanto a preta acabou-se por entortar mais no transporte e então vinha um bocadinho tortinha na altura e então fica assim um bocadinho mas esta preta e a branca também está impecável mas esta preta e ela é assim bastante forte é linda e então também tem aqui bolso por dentro e tem também aqui a correntinha eu acho-a muito linda e das 3 malas é esta a minha favorita sem dúvida acho-a estou super apaixonada por ela eu estava ansiosa que esta mala chegasse porque achei-a tão linda e pronto estou ansiosa por uns looks com ela olha eu espero que vocês tenham gostado destes recebidos muito obrigada por assistir mas enorme e vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 E aí